Aqui anunciou, o pessoal tá levando, porque o preço é campeão da InfoPoint. Eles têm muita condição especial de pagamento pra você, em até seis vezes, hein, Sô Jorges? Dois anos de garantia nos micros. Três anos. Três anos de garantia nos micros. E olha, realmente o pessoal tem um ótimo atendimento e um preço muito bom. Com certeza. Aquele kit multimídia, a gente vai começar mostrando o preço pra você. É o kit da Tropicon, tá? É o único kit que vem com Corel Draw, tá? Certo. Tá saindo R$ 299. R$ 299 é a promoção de arrebentar. Consulte, verifique os preços, você vai conferir que a InfoPoint tá realmente arrasando. Bom, esse 386 aqui... Esse aqui é um sucesso de vendas, tá? Um 386SX, com um drive de 1.44, monitor Superveja Mono, tá saindo R$ 459. Você pode repetir? R$ 459. R$ 459 com três anos de garantia. E é por isso que eles vendem pra caramba. Aqui você tem... E outra promoção, essa... VJC da Canon. Jato de tinta, tá? Tá saindo R$ 335,00. R$ 335,00 também? Ótimo. Venha conferir. E aqui você vai encontrar um 486 desses 266, seria esse aqui. Esse aí com Vichester de 540 MB, tá? Um drive de 1.44 também. O monitor Superveja Color, R$ 1.119,00. Ah, esse vale a pena repetir e falar bem alto. R$ 1.119,00. R$ 1.119,00. Põe até seis vezes qualquer produto, tá? E aqui você vai encontrar toda a linha de impressoras. Epson, HP. Epson, HP. Vale a pena. Jogos e CD. Olha, realmente a Infocoint está arrebentando com os preços, as condições e as promoções especiais pra você. Essa promoção específica vai até sexta-feira que vem, dia 22. De segunda a sexta, das nove até às dezenove horas. Sábado eles ficam das nove às quatorze. E domingão, qual é o horário, Jorge? Domingão, às dez às cinco. Passa o primeiro endereço pra gente. Rua Vergueiro, 1889. Pertinho do metrô. Isso. Ana Rosa. Ana Rosa ou Paraíso, tá? Fica aqui na Vila Mariana. Isso. E Avenida Santo Amaro, 5619, perto do Borba Gato. Telefone daqui é o 5736216. E de Santo Amaro é o 541-9398. Mas vale a pena você conferir o que o pessoal está aproveitando. Com certeza. O sucesso da Infopoint. Corra!